Beleza, Flávio do canal de fã pelo mundo, trazendo mais um vídeo para vocês aí, dessa vez o lugar escolhido para fazer o vídeo foi muito louco, muito top esse lugar aqui ó, Pedra Grande em Atibaia, olha só, bom, mas vamos ao que interessa né, o vídeo dessa vez é para falar sobre o Top Case da Alive aí ó, Top Case de 43 litros em alumínio, baúzinho simplesmente sensacional, já tomei muita chuva com esse baú, não entra água de jeito nenhum, foi uma bela aquisição aí galera, foi uma bela escolha, ele vem com esse acolchoadozinho aqui ó, bem legal mesmo, cabe bastante coisa dentro, já pus um capacete, capa de chuva, robota, mais algumas besteirinhas dentro, hoje eu não trouxe muita coisa porque como eu falei para vocês, eu estou a passeio né, aí não, mas o espaço interno dele é bem legal, beleza, ele encaixa aqui embaixo ó, tem a chave também, essa chave aqui é a mesma que abre ele em cima, basezinha aqui ó, bem seguro mesmo, beleza, é isso aí galera, fica a dica, Top Case 43 litros da Alive, beleza, esse baú não era para essa moto, mas aí nós fizemos umas adaptaçãozinhas aí e deu certo tá, o forte deles mesmo é Big Trail, moto acima de 300 cilindrada, mas se você quiser um produto de qualidade, é só ligar na Alive lá ou entrar no site, beleza, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tamo junto, valeu! Tchau, tchau!